Música Salve, salve rapaziada Mais um vídeo do canal Sandro da Cava 7 Motovlog Mais um Motoboy Vlog a todos vocês Bom pessoal Vou fazer uma entrega agora Agora eu estou apressado pessoal Eu não mais colinha, fica uns 4km daqui mais ou menos A pessoa fica até as 6h20 lá E as 6h passadas já Sem se arriscar Mas eu estou com pressa, gurizada Estou com um pouco de pressa Para não perder a entrega, vou ter que levar amanhã Então vamos dar uma agilizadinha aqui Com todo o cuidado Mas a pressa está imperando Agora um pouco, já é 6h e pouco A pessoa fica só até as 6h20 Então estou com um pouco de pressa, gurizada Um salve a todos os inscritos do canal Sandro da Cava 7 Motovlog Tamo junto Mais um Motoboy Vlog a todos vocês, gurizada Buzinar aqui para o cara me enxergar Buzina nunca é demais pessoal Tem que buzinar viu Buzina nunca é demais Olha E essa hora é a hora brava, é a hora do pique Dá tempo, dá Só não posso me amarrar Então acompanhe mais essa entrega O Motovoy Vlog a todos vocês Aqui em Caxias do Sul Falamos aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Serra Gaúcha, gurizada Eu vou ter que podar tudo aqui, gurizada Não tem que esperar nada Vou ter que me virar aqui agora Olha só Até está livre aqui Achei que estivesse pior Vou ter que meter o louco aqui O Celtinha vai dobrar Vamos ver aqui Meter aqui na frente aqui, cara Cuidado que aqui o bagulho é louco, gurizada Olha lá o filão Aqui eu vou ter que podar, gurizada Porque não tem conversa Aqui não vai ter conversa não Aqui eu vou ter que cortar o bagulho Não tem Cara, aqui é só que não dá, né Tem que esperar Pera aí Vou ter que cortar aqui E negociar outra passagem aqui Ah, gurizada Ah, não dá pra esperar isso aqui, gurizada Vou ter que Porque senão eu vou perder a entrega Azar dando esse bagulho, ó Está livre, vamos embora Não pode, não pode, gurizada Não poder, não pode Mas é o jeito Ó Poder, não pode Mas é o jeito, gurizada Aqui, ó Não tem o que fazer, ó Esse é meio loucão aqui Fechando um pouco O cara da Audi não sabe o que faz Ah, fechou aqui agora Se eu consigo meter aqui um espacinho Aqui pra não ficar atrás dos carros E eu não Aqui, ó Aqui eu consigo um lugarzinho, gurizada Agora você tem que esperar o bagulho abrir aqui, cara Ah, o cara vendendo abacaxi Vamos lá, gurizada Não é de se apavorar, gurizada Só que assim, ó Aqui, ó Seis e cinco Eu tenho dez Eu tenho dez Eu tenho quinze minutos, gurizada Pra chegar lá E falta oito minutos pra entrega Quer dizer, oito minutos pra entrega, né E eu tenho quinze minutos pra pessoa estar lá E falta oito minutos pra chegar Em teoria eu tenho minutos sobrando Aí Aí tem que dar em cima do laço Tem que pegar a pessoa lá Falta dois quilômetros e pouco Agora aqui o pau vai comer, gurizada Não tem conversa aqui Mas com cuidado, né Não adianta Eu tenho que me cuidar Ai, não, cara Senareira fechada Yeah Vou perder mais meio minuto aqui, gurizada Eita Olha o dois tão, gurizada Trezentinha Trezentos essa, né Show de bola Muito boa Muito bonita a moto Já andei, gostei Já andei, gostei É a próxima Eu saí de uma 160 pra essa Aí sim, né Falou, carinha Tentando negociar aqui, gurizada Mas essa hora aí é boca brava Ó Não dá pra se arriscar muito O carinha da Trezentos Saiu de uma 160 pra essa moto aí, cara Imagina a mudança do cara, né Não tem, cara O cara tá fazendo tele com uma Trezentos nova, cara Ah, não, gurizada Fechou Ai, ai Mas tá perto Agora falta cinco minutos E eu tô com seis e sete Vai dar, gurizada Tranquilo Não se apavoreme O cara saiu de uma 160 pra 300 Tá fazendo tele, cara Show de bola, né Gurizada, já andei nessa moto É muito boa Tem um motorzão Talvez será minha próxima, né Mas eu vou dizer, gurizada Eu sou muito pela CB500, né Talvez eu pule direto Pra uma CB500 um dia Vamos ver Ah, que engarrafou de novo Gurizada, ó Viu? O pessoal tudo atravessando na frente É assim, vai Eu tenho que entrar à direita Então Tem que calcular aqui Pra ficar na direita, gurizada Vai mais um pouco ainda Ai, não A Jack trancou Eu vou junto, né Tá fechado Se não Mas eu vou me meter junto Aqui atrás do busão Tá fechado Mas Mas eu vou me metendo Um roloco aqui Só que eu não vou agora No corredor Porque tem um ônibus, né Gurizada Não dá pra ir, né Opa, tá em dois ônibus agora Ai, cara Parece que o carro tá de carro aqui O carro tá ferrado Agora que eu acho que eu vou ter que subir Deixa eu ver O que que tá me pedindo Moreira, César Mas daí Para lá Deixa eu ver Cara, vou ter que entrar aqui Deixa eu ver aqui Vai ter que ir pra ir na Moreira, César Eu acho Aqui Deixa eu ver Cara, será que eu tenho que entrar Tá bem louco o GPS É lá pela Moreira, César Sim, lá na Moreira, César E lá adiante É É por aqui Mas lá em cima nós vamos entrar Direito Eu não posso Eu vou me manter aqui Porque eu tenho tempo pra chegar Eu não vou passar no corredor Porque eu tenho que entrar pra direita Aí eu vou ficar trancado no trânsito Então eu vou andando aqui Tem que usar a cabeça, César Às vezes Não tem porque Podia passar Mas é que Agora na próxima ali Eu vou entrar A direita, né Aqui nós vamos entrar agora Lá em cima O pessoal tá largando as crianças Pegando as crianças É, ali ó Escolinha a vida Aqui ó O que que tá a pessoa Agora eu vou ter que arrumar Pra arrumar um lugar pra moto Esse aqui é o lance agora aqui Um lugarzinho aqui mesmo Lugarzinho pra motoca Bom pessoal Chegamos aqui pra fazer a entrega Pra pessoa Eu vou ligar, né Porque ela trabalha aqui Nessa escolinha a vida aqui Então eu vou ter que ligar pra ela Bom pessoal Vou tirar a encomenda aqui, ó E aí eu vou fazer uma ligação Pra ela vir aqui no portão Pra me entregar pra ela Aqui ó Tem que ver Aqui Fefa É esse aqui Eu tenho outra pra fazer lá Na Evisconde de novo Depois Fefa Ó pessoal Aqui é uma escolinha infantil Então agora eu vou pegar E vou ligar Pra pessoa Pra ver se ela Me atende ali, né E fazer a entrega, gurizada Vamos ver Tá pessoal Vou fazer a ligação aqui Aí depois a gente retorna Bom rapaziada Fiz a entrega aqui na escolinha infantil A pessoa recebeu a encomenda Então por hoje era isso, gurizada Vamos finalizando o vídeo por aqui Né Obrigado pra quem veio até aqui Mais um vídeo do canal Sando da Carroassete Motovlog Com mais um Motoboy Vlog A todos vocês, gurizada Um grande abraço Fui até o próximo Motoboy Vlog Gurizada Valeu Fui pessoal